Olá a todos, tudo bem com vocês? Este aqui é meu sinal, ou seja, a maneira como os surtos me conhecem. O meu nome é Edline e eu comecei a aprender a Libras no ano de 2008 e foi algo assim que eu comecei a achar bastante difícil e aí eu parei, né? Comecei a estudar por conta própria, parei e nesse meio tempo aí surgiram várias outras coisas que se tornaram prioridade na minha vida, né? Eu fui casar e aí depois disso teve uma mudança na minha vida, me mudei para Santa Catarina, comecei a trabalhar como enfermeira, mas assim que eu comecei a trabalhar como enfermeira começou a surgir dentro de mim uma vontade assim imensa de ajudar os surdos, de me comunicar com eles, de estar preparada para me comunicar com os surdos. Eu ficava pensando como é que eu vou aprender a Libras e eu comecei a pesquisar por cursos e comecei a fazer alguns cursinhos presenciais. Só que, infelizmente, eu não consegui me desenvolver, surgiram outros imprevistos, eu também fiquei grávida e ficava difícil para mim ficar me deslocando para o cursinho a todo momento. E eu pensei em uma alternativa, vou aprender a Libras online. Comecei a pesquisar até que eu encontrei o método do professor Maitson Barreto, da Universidade da Libras, e ele ensinava a Libras de forma prática. E eu fiquei até reflexiva, né? Será que eu entro? Será que eu não entro? E aí, quando eu entrei, também fiquei duvidosa, porque será que eu vou aprender de verdade? Depois de alguns anos tentando, será que eu consigo? Mas, para minha surpresa, hoje eu consigo me comunicar livremente com os surdos. Eu me desenvolvi a cada semana, até chegar neste momento em que você está vendo agora, eu consigo sinalizar e eu estou, assim, radiante. É um sonho realizado, sabe? Então, assim, muito obrigada, professor Maitson Barreto, professora Raquel Barreto. Um grande beijo para vocês. Eu estou muito feliz, porque hoje eu realizei o meu sonho de conseguir me comunicar com os surdos. Muito obrigada, de verdade. Parabéns para mim e parabéns para vocês. Tchau!